Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera, trazendo para vocês mais um vídeo da série de Detran, né? Trabalhando de Detran. Então, o que eu sei que vocês já gostam, galera, já deixa o like e se inscreve no canal se você for novo, tranquilo? Bom, tamo com o Nuvo, manda um salve aí, Nuvo. Salve, salve. Bora, filho, trabalhar? Sim, bora. Então, rapaziada, hoje nós vamos estar saindo para a cidade aí para estar coletando os carros, tranquilo? Galera, recadinho rápido para vocês aqui, vocês estão vendo que eu estou postando vídeo um dia sim, um dia não, tá? É porque nós estamos focados lá na atualização do BVO, beleza? Mano, o que eu tenho para falar para vocês está ficando muito legal, muito da hora e aguardem que vai vir coisa boa, tranquilo? Então, rebenta no like, galera. O YouTube não está notificando, o YouTube está deixando os canais todos bugados aí, tá ligado? Então, rebenta no like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí para ajudar a gente, beleza? Bora, filho, trabalhar? Vamos. Então, nós vamos de Detran, rapaziada. Vamos tirar os carros da rua aí, ajudar o pessoal aí, ó. Já tem bastante não, mas tem uns 4, 5 carros aqui e a gente vai estar ajudando aí a estar tirando mais, beleza? Caminhão bonitão aqui do servidor. Isso aí, com a minha passada. Bora. Partiu, Nuvo. Vamos pegar o quê, uns 40 carros hoje? Não, né? Tá, menos. O pessoal tá se conscientizando aí. É isso aí. Então, vambora, rapaziada. Partiu Los Santos. E eu sei que vocês gostam, mano. O último vídeo de Detran aí, deu bastante visualização, deu mais de mil likes. Então, ó, rebenta nesse aqui também, hein, para me estar trazendo mais, fechou? Então, bora. Olha a polícia vindo aí. Ih, estão escoltando esse carro aí, hein. Opa! É quem a gente queria. Guardar esse carro aí, ó, prendido ali, ó. Pode ir, é, pode falar para ele pôr ali que nós leva. Ah, mas ele já foi para lá. Então, ele, é, ele falou que ia deixar lá. Deixar lá na frente, lá. Se eu puder ir lá prender. Obrigado, viu? Valeu. Vai. Esse cara veio escoltando o carro ali, você viu, Nuvo? Apreensão. Ó, eu estou vendo um carro ali na praia, mano. Só eu que estou vendo um carro na praia? Tem. Na areia ali. Aí, está brincando, hein. Será que a gente passa aqui não, né? Passa aqui na esquerda. Passa, passa. Aí, está de brincadeira, né, rapaziada? Poluindo na praia aí, ó. Vai, Nuvo. Vou encostar. O carro está novo, hein. Pode mais, pode mais. Deu? Deixa eu ver aqui. O dono está na cidade. Então. Vai, vai. Só eu jogo ele aqui em cima só. Ninguém me mandou pôr o carro na areia. Boa, boa, boa. Vamos embora, vamos embora. Salvamos. Primeiro, hein, rapaziada. Primeiro do dia aí. Nem a gente pode estar andando com o veículo na areia. O cara está... Bora. Bom, rapaziada, já está anoitecendo aí. Começamos os nossos serviços agora. Já estamos com o primeiro aí, hein. Primeiro. Aí, abriu. Tá aí, rapaziada. Agora ele vai prender o carro ali. Vou puxar o carro preso. Já tem bastante já. O pessoal já vem trazendo já. Tem o Celta. Um monte de carro preso aí, ó. Aí. Bora, fi. Bora que o trampo hoje vai estar... Bora, galera. Já voltamos para a cidade. Já achamos um aqui. Esse aqui é bom, hein. Olha só. Esse aqui dá um dinheirinho para nós, não dá não? Vai lá, parceiro. Esse aqui dá um dinheirinho para nós, hein. Você corre para a América? Acho que é. Só um joga aí, fi. Cada carro que cai em cima do caminhão é igual o pica-pau lá. O dinheirinho. Plim, 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 plim. Aí. Vamos embora, rapaziada. Só vamos embora. E assim a gente vai ganhando o nosso dinheirinho, rapaziada. Então se você já está gostando aí, já arrebenta o like aí. Se você é novo e está chegando aqui agora, se inscreve no canal, tá ligado? E é isso, velho. Comenta alguma coisa aí. Qualquer coisa, galera. Só para ajudar aí para o YouTube voltar a dar relevância para o canal de novo. Beleza? Então bora que bora aí. Estamos levando uma Porsche agora. Porsche Panameira. Que vai render um dinheirinho para nós. Chegamos, rapaziada. Com mais um. Dessa vez o cara acho que não vai vir buscar porque acho que o novo falou que ele não está na cidade, né, novo? Então... Aí, bora. Aqui é assim, fi. Olha, o carro roxo ainda está aqui, ó. O cara não desenrolou ainda não, hein. Qual que é o comando aí, parceiro? Que eu esqueci meu amigo. Retirar. Boa. É isso aí, meu querido. Já aprende aí. Faz o que tem que fazer. Anota a placa. É isso aí, pô. Carro desse aqui, fi. O cara vai vir tirar, vai ser uns quantos, mais ou menos? Caralho, acho menos de 100 mil, não sei. Eita, pelo. Uma pancada, hein. Carro caro, foi louco. Bora, bora, bora. Bora que tem mais para a gente pegar aí. O que é isso aí na frente aí, menino aí? Ixi, o meu amigo. Opa, seus policiais. Boa tarde aí. Fala pra mim o que você quer, que eu canto. Pode vir, filho. Pode pegar? Se você ganha, eu ganho uma semana, valeu. Aí, ó. Arrumamos um carrinho aqui já, rapaziada. Já arrumamos um carro aqui já para nós pegar já. Espera só ele sair daí. Que aí a gente... Pega. Cidadão, por gentileza, você está com o carro encostado em cima da calçada. Oh, desculpa aí, desculpa aí. Isso, obrigado aí, viu. Oh, foi mal. É, é só esperar ele sair daí. Coloca em cima da rampa aí. Esperar, esperar. Esperar? Acho que eles já estão saindo já. Esperar ele sair daí, rapaziada. Para a gente poder arrumar aí que está levando aí, ó. Possivelmente daqui foi fuga, hein. Olha, engraçou o carro. O carro inteiro, velho. Os caras querem dar fuga, né, Noivo? É isso que dá, ó. Vai ser preso, ainda vai ter o prejuízo do carro. O cara tem que arrumar o carro e ainda vai ter que pegar o carro ainda com nós. Cadê o policial? Foi lá, já. Opa, policial. O senhor pode dar uma afastadinha só um pouquinho aí, por gentileza? Para nós encostar ali. Opa. Obrigado. Obrigado. Eu vim aqui, meu parceiro. Aê. Aê, parceiro. Rapaziada, esse aqui é fruto de ocorrência. Vambora. Olha o caminhão. Que da hora. Você viu? Esse canhão. Buritão. Top, hein. Esse canhão do carro ainda tá topo. A empresa está investindo bem. Porra. Trabalhando aí de petroleiro aí, rapaziada. O cara aí, ó. Levando combustível. Esses... Esses caminhões, assim, tinham que ser escoltados, cara. O preço que tá isso aí... O caminhão desse aí vale mais cacá. Porra. Olha o parceiro ali, ó. O caminhão desse ali tinha que ser escoltado... Pelo exército. Os caras pegam, os caras... Ficar ricos. Vambora, rapaziada. Vamos voltar aí com mais um carro, hein. Esse aqui já é o terceiro, hein. Já rendemos um dinheirinho já pra cidade, já, rapaziada. Poxa, o que o mecânico tá fazendo? Deve ter vindo buscar o carro. Ah. Então alguém deve ter pagado pra ele, né? Então, acabou a gasolina, aí chamaram ele. Pra retirar o carro. É isso aí mesmo. Aí, galera. Mais um. Hoje a gente encheu isso aqui, hein. E aí, esse aqui não parece o carro que a gente acabou de trazer? Isso aqui é de outra cor. Ah, é, esse aqui é de outra cor mesmo. E se a gente tiver trocado? É. É, bu. Perdeu o carro, duas vezes seguindo. Aí. Vou fazer todos os procedimentos aí. Tudo certinho. Tudo certinho. Então, rapaziada, é o seguinte. Hoje aí, esse foi o nosso serviço. Trouxemos aí, alguns carros aqui pro pátio. Certo? Lembrando aí, todo mundo aí, que nós estamos aí trabalhando firme na atualização. Por isso que tá tendo vídeo um dia sim, um dia não. Tá? Beleza? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Manda um salve aí no Evo. Salve. Galera, muito importante você deixar o like e comentar qualquer coisa nos comentários, velho. Tá ligado? Comenta qualquer coisa aí. Quem assistiu o vídeo até o final, coloca aí, hashtag, DetranBVO. Beleza? Pra eu saber se vocês estão assistindo o vídeo até o final. Tranquilo, rapaziada? Então, fique com Deus. Não se preocupe aí, que nós estamos tentando fazer o melhor servidor pra vocês. Certo? Claro, na medida do possível. Na medida das nossas limitações também. Beleza? Rapaziada, um abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho